Ministros, senhores convidados, senhores demais participantes, é com muito prazer que o Conselho Regional de Lisboa aqui vos recebe para uma ação de formação cuja assistência não deixa dúvidas relativamente ao seu interesse e porque efetivamente qualquer comunidade que se organize de forma mais ou menos complexa com mais ou menos membros na sua composição, para se organizar e prosseguir os fins visados precisa surgir em torno de regras, regras que sejam por todos conhecidas, de preferência regras que sejam por todos entendidas e de preferência também regras que sejam por todos seguidas e esse conjunto de regras que nas sociedades atuais é cada vez mais complexo, mais complicado, mais difícil de entender mesmo pelos profissionais que lidam diariamente com elas, exige obviamente por parte de todos nós, mestrados, advogados, administradores judiciais, de insolvência neste caso, um esforço de acompanhamento, de interpretação e de harmonização das regras que quem lida no seu dia a dia com elas quer saber com o que pode contar no futuro e portanto os cidadãos e as empresas esperam que a comunidade judiciária seja capaz de se entender quanto à interpretação das normas, que são as mesmas e portanto as pessoas têm dificuldade em perceber que haja muitas interpretações para os mesmos textos legislativos. Bem, e isso exige um esforço, exige um esforço grande de todos nós, da comunidade judiciária enquanto um todo não constitui tarefa fácil nos dias de hoje porque nós contamos sempre com aquela incorrigível irrequietude para lhe chamar assim do legislador, que legisla muitas das vezes de forma inopinada, desnecessária, desadequada não é aqui o caso, não me estou a referir às alterações que hoje vamos aqui discutir e portanto temos que contar com essa irrequietude que nos obriga a um constante esforço mas também agora inundados por novas formas de interação quer para o exterior quer dentro da comunidade judiciária que são efetivamente a tecnologia e a inteligência artificial aplicada aos serviços jurídicos e aos serviços judiciais e que nos obrigam que modificam não só a forma como os profissionais interagem entre si como os próprios clientes procuram os advogados aumentam a informação ao nosso dispor mas também têm uma exigência sobre a advocacia e sobre a magistratura que não existia obviamente há 5 ou 10 anos atrás e portanto hoje exercer advocacia e ser magistrado eu acho que é mais difícil do que há uns anos atrás porque a tecnologia e a inteligência artificial exigem uma capacidade de resposta que muitas vezes só as máquinas têm e nós às vezes também nos esquecemos disso que só as máquinas é que conseguem responder à velocidade como por vezes nos exigem a resposta mas estou convencido com ou sem tecnologia com mais ou menos inteligência artificial que o papel que a advocacia desempenha na defesa dos direitos das pessoas e das empresas é um papel insubstituível e portanto quando nos dizem bem vem a inteligência artificial aplicada aos serviços jurídicos e isso vai fazer com que os advogados deixem de ter trabalho bem, mas quem é que dá a informação à máquina? quem é que lê a informação vinda da máquina? eu ainda há poucos dias estive em Madrid numa conferência sobre precisamente inteligência artificial aplicada aos serviços jurídicos obviamente que aquilo é um bocadinho, acaba por ser um bocadinho assustador porque a máquina consegue guardar informação e coordenar informação e trabalhar informação que um grupo de 10 pessoas se calhar não consegue num dia a máquina faz em meia hora mas isso não nos deve de forma alguma desmotivar porque há decisões sejam elas judiciais sejam elas de advogado que só o advogado e só o judiciário é que pode tomar e portanto nós temos sempre o nosso papel e a nossa função reservada não obstante nos possamos estar assim à primeira vista com a inteligência artificial eu olhei um pouco para a estatística daquela que é nós costumamos sempre falar do tempo de resolução dos processos quando o tempo é que os processos levam a resolver e é isso que, por exemplo, só interessa para a comunicação social o tempo que os processos levam a resolver nós sabemos, nós profissionais do judiciário sabemos que o tempo da comunicação social é muito diferente o tempo da justiça o tempo da justiça tem necessariamente de ser outro e os processos em causa os processos de insolvência, de recuperação são processos de grande complexidade com muitos intervenientes muitos, muitos intervenientes mesmo alguns até aparecem processos de multidão de massa e portanto não é de esperar que esses processos possam ser resolvidos em um mês, em um ano ou em dois e efetivamente se nós olharmos à estatística e eu recorri aqui ao boletim da Direção-Geral de Política de Justiça número 39 que é de abril de 2017 e que tem efetivamente as médias de ações de entradas de ações de saídas e dependências desde 2007 a 2016 e nós efetivamente registramos uma grande subida de ações de falência no ano de 2011 em que o número de entradas superou as 4 mil o número de saídas e portanto de processos resolvidos foi inferior ao número de entradas aliás esse número de resoluções só no ano de 2007 é que é mais ou menos equiparável não estou a ser exato 2007, 2008, 2009 são anos em que o número de ações de entradas corresponde mais ou menos ao número de ações que foram resolvidas e estamos a falar de menos de 2 mil ações por ano tendo por referência ao quarto trimestre de cada um destes anos a partir daí e a partir do momento em que em 2010 elas começam a subir nunca mais e até 2013 a capacidade de resolução dos tribunais foi idêntica ao número de processos de entradas ou seja entre 2010 e 2012 há um excesso de entradas um excesso de processos de entradas com que o judiciário não conseguiu lidar e a capacidade de resposta foi inferior ao número de entradas isto fez com que a pendência obviamente aumentasse em 2013 em que entram em que se começa pela primeira vez e portanto desde 2007 a 2012 vem-se registrando um aumento significativo do número de ações de falência e insolvência sobretudo no ano de 2011 com mais de 4 mil no ano de 2012 com mais de 5 mil em que o ano de 2013 já tem 5 mil portanto há uma ligeira quebra portanto o número de entradas vai sempre subindo é drástico em 2011 os anos da crise é drástico em 2012 ano de crise começa a descer ligeiramente há um abrandamento de entradas uma descida para 5 mil processos em 2013 aí no ano de 2013 registra-se a inversão daquilo que era a incapacidade anterior para resolver o número de entradas e portanto o número de processos resolvidos é igual ao número de processos entrados em 2013 portanto esse é um ano decisivo em que a partir daí a capacidade de resolução dos tribunais de comércio é superior é superior ao número de processos de entradas e portanto a partir daí a pendência começa a cair um pouco mas o que é certo é que de lá para cá e de lá 2014 os processos de insolvência têm vindo a cair no número de entradas sendo certo que 2016 e o quarto trimestre de 2016 é ainda bastante significativo com um número de entradas superior a 3 mil eu não tenho provavelmente por falha minha informação aqui relativamente ao ano de 2017 o que posso dizer relativamente ao período necessário ao tempo necessário para resolver os processos em 2015 houve uma média portanto os processos que findaram em 2015 tiveram uma média de resolução de 2 anos e 8 meses portanto 32 meses em 2016 há uma 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 pioria deste resultado em 2016 a capacidade de resolução dos tribunais dos processos terminados em 2016 sendo certo que estamos a contar com todas as fases posteriores que vão até ao visto de correção em 2016 foram 39 meses 39 meses os processos terminados em 2016 levaram 39 meses de média a ser resolvidos e portanto variamos aqui entre 32 meses e 39 meses que é aquele que tem sido tem sido a duração média dos processos para a resolução dos processos de insolvência no nosso sistema judiciário esta esta matéria das insolvências é uma matéria complexa é uma matéria eu não sei que que impressão é que os colegas terão portanto eu não tenho elementos estatísticos comigo de 2017 acho que 2017 por aquilo que fui vendo dos tribunais parece-me que as ações continuaram o número de entradas continuou a descer no entanto parece-me empiricamente que 2018 marcará novamente uma inversão vão estar aqui muitos profissionais que lidam diariamente com os assuntos com estes assuntos parece-me que 2018 está um bocadinho a marcar uma nova inversão e um novo aumento do número de entradas de processos pelo menos neste primeiro nestes primeiros meses de 2018 quero dizer-vos que o Conselho Regional de Lisboa como sabem está sempre atento às necessidades formativas dos advogados por ali inscritos nós temos várias formações a correr para os cyber lawyers e com a proteção de dados que é uma matéria agora muito em voga as questões referentes no apoio judiciário as recentes alterações em matéria de insolvência e recuperação como é aqui o caso matéria de despejo o direito de arrendamento e portanto há um conjunto inglês jurídico portanto nós temos sempre um conjunto de formações a correr os colegas também sob seguros os colegas se necessitarem se entenderem que há outras necessidades formativas farão o favor de fazer chegar ao Conselho e ao Departamento de Formação do Conselho designamento ao cuidado Sr. Vice-Presidente para a formação Dr. João Maçano também aqui está para terminar a minha intervenção que é de abertura necessariamente e de cumprimento quero agradecer em nome dos advogados e todos aqui presentes aos oradores que hoje vão que hoje vão intervir aqui no painel da manhã os dois painéis da manhã aproveito para cumprimentar e felicitar pessoalmente a Dra. Joana Silva Sra. Juiz de Direito o Dr. João Basílio o advogado amigo da longa data formador do Conselho Regional a Dra. Natália Nunes da coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da DECO o Dr. Jorge Calvete administrador judicial que tem sido sempre incansável dentro dos seus muitos afazeres em vir quando nós lhe pedimos que esteja presente nestas sessões o querido amigo Pedro Ruivo sempre presente e advogado e formador do Conselho Regional eu deixei para o fim aquela que para mim permitam os outros intervenientes seja a primeira Dra. Sra. Juiz Desembargadora Fátima Reis Silva que tem sido sempre incansável desde há anos a colaborar com o Conselho Regional de Lisboa nesta matéria e que tem a coordenação científica desta conferência desejo-vos a todos vós uma boa jornada eu vou moderar o primeiro painel vou tentar cumprir cumprir os prazos os advogados contrariamente àquilo que os senhores magistrados os advogados tentam cumprir os horários e eu espero que os senhores intervenientes também oradores também assim o façam e aproveito para passar a palavra para não perdermos mais tempo para tudo